Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar excluindo o seu Gmail, a conta do Google que você criou, do banco de dados da Google mesmo pessoal, você ia pagar a sua conta de forma definitiva, não só removê-la do aparelho, beleza pessoal? Então, a gente vai estar usando a Play Store para estar acessando esse e-mail, esse Gmail, vou aqui abrir a Play Store, vou clicar aqui no ícone do meu e-mail, vou alterar para o e-mail que eu quero utilizar, que é isso que eu criei, como teste, com dados fictícios e tal, a gente vai clicar aqui, vamos clicar aqui nesse botão aqui, conta do Google. Acho que está meio desfocado, pronto, a gente vai estar esperando ele carregar, né? Porque são muitas opções e informações que tem, então vamos começar, pronto pessoal, vai abrir aqui nessa parte, como eu estou falando para vocês pessoal, tem muita opção, informação, tem muita coisa, por isso que ele demora até carregar um pouco, ó, segurança, finanças, é, pessoas de compartilhamento, pagamentos, assinaturas, então, é muita coisa para ele estar carregando, pessoal, por isso que ele dá esse load, mas a gente vai estar focado em apagar a nossa conta, né? Então, a gente vai vir aqui em dados e privacidade, a gente vai descer, pessoal, essa opção está um pouco aqui abaixo, deixa eu descer, vai descer, vai descer, vai descer, ó, fazer download ou excluir seus dados? Quando você chegar nessa parte aqui, vai ser logo a opção abaixo, excluir sua conta do Google, excluir sua conta do Google, excluir toda a sua conta e seus dados. A gente vai clicar aqui, a gente vai estar esperando ele carregar, você vai precisar colocar a sua senha, né, para você estar fazendo isso. Ah, deixa eu ver aqui, ah, você pode estar usando a biometria para ver se está, em vez de você estar digitando, interessante, a ferramenta da Samsung Pass. Mas, basicamente, você coloca a sua senha, deixa eu ver aqui com a senha, basicamente é o nome ao contrário, Júnior Pedro, opa, está errado, Júnior Pedro. E a numeração, 0, 1, 10, 9, 9, pronto. A gente dá um próximo. Ele vai dar aqui uma mensagem, pessoal, você pode ler ela com mais calma, mas é basicamente falando que essa é uma, como é que eu posso dizer, essa é uma escolha, né, essa é uma ação muito importante e que, por exemplo, você usar o seu e-mail para, por exemplo, redefinir conta de banco e você precisar do seu e-mail para coisas importantes desse porte, é bom você trocar de e-mail, né, antes de estar removendo essa conta, né, porque se você precisar e ela ser excluída, já era. E você vai estar excluindo ela por completo, pessoal. Então, aqui você coloca essas duas permissões, sim, reconheço que ainda sou responsável por quaisquer cobranças realizadas em relação às transnações financeiras pendentes e compreendo que, em determinada circunstância, meus ganhos não serão pagos. E, sim, quero excluir permanentemente esta conta do Google, bem como... Oh, meu Deus. Bem como todos os seus dados contidos nela. Eu acho que eu coloquei para atualizá-la sem querer. Então, você clica aqui em escolher conta. Você aguarda, pessoal. E assim que aparecer esse containerzinho, né, simulizando a lixeira, que, né, o e-mail está... Enfim, está nesse containerzinho aí. Ele vai dar essa mensagem. Sua conta do Google e todos os respectivos dados foram excluídos. Se você excluir sua conta do Google acentuamente, você ainda vai ter um curto período de... Um curto período para tentar reverter essa ação. Então, basicamente, você tem, acho que... Não sei se é 24 horas, se é uma semana. Mas é um curto período onde você pode estar recuperando, caso você não queira realmente fazer isso. Se você quiser fazer isso, pessoal... Acabou. Você não precisa mais se preocupar com isso. Você vai voltar aqui. E, basicamente, é isso, pessoal. Você vai estar trocando aqui também a conta do seu... Da sua Play Store. E se por um acaso... Não apareceu nada. Eu ia falar alguma coisa aqui para vocês mesmo. Como não apareceu, então tá tudo ok. Então, basicamente, o vídeo foi esse. Eu espero ter ajudado vocês com essa dica. E até o próximo vídeo.